Salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí galerinha mais um item limited o GC galera galera esse item já está disponível agora com 3 mil cópias beleza pra pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa e eu vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item beleza então pessoal aqui é o seguinte pra pegar esse item você vai ter que ficar aqui 300 minutos beleza ficando 300 minutos você vem aqui clica aqui reivindica o seu item vai estar liberado aqui para você pegar beleza então é isso aí vai dar mais umas quatro horas beleza cinco horas aí certo ficando aqui cinco horas no mapa você vai estar ganhando o item se você for um dos primeiros 3.000 beleza os três mil e antes de entrar galera clica lá no link e ver se tem cópia ainda que tem pessoal que vem depois de dois dias aí já acabou galera depois de 5 horas 10 horas no máximo já já acabou esse item ó apesar que esse aqui eu fiz ontem ainda tem cópia galera lá tem 18 cópia ainda 18 cópia não 500 cópias eu olhei aqui o tempo falar isso aqui ainda tem bastante então demora demora tem gente que não quer pegar olhei agora no mapa galera tem 700 pessoas galera então dá para vocês entrar e pegar de boa o problema é que ficar cinco horas que se jogar eu já não quero ficar porque cinco horas é muito tempo galera eu gosto de jogar de vez em quando beleza então galera é isso para pegar esse item você vai ter que ficar 300 minutos no mapa ficou 300 minutos aqui clica aqui no item que GG galera dependendo dá até para você pegar esse aqui é que tem 700 pessoas né tem que que ficar 300 cópias eu acho que não vai dar mas isso aqui dá para pegar de boa galera o problema é ficar aí o tempo beleza galera então é isso vou tá deixando todos os links aí na descrição desse vídeo beleza quem gostou do vídeo aí galerinha deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau